Agora atenção para você que quer estar interessado em concorrer a uma vaga na Prefeitura de Brasilândia. O edital de um concurso público de ofertas para diferentes níveis com descolaridades e com salários com mais de R$ 8 mil. Confira. A Prefeitura de Brasilândia está com o edital aberto para concurso público para a formação de cadastro reserva do quadro de pessoal. As inscrições devem ser realizadas pela internet até o próximo dia 9 no site da Fundação Fafipa. Para validar a inscrição no concurso público, o candidato precisa pagar a taxa de inscrição, que varia de R$ 80 a R$ 120. O pedido para solicitar a isenção do pagamento já terminou no dia 17 de janeiro. E para ir bem preparado para a prova, o candidato precisa correr com os estudos. É que a primeira etapa está prevista para ser aplicada no dia 14 de março. O edital prevê vagas para quem tem níveis de alfabetização com salários de até R$ 1.400. Para quem possui ensino fundamental completo, o salário chega a R$ 1.100 e a R$ 1.866 para quem tem ensino médio completo. Os melhores salários são para quem tem nível superior completo, que variam de R$ 1.500 até R$ 8.500. Os interessados precisam fazer a inscrição no site fundaçãofafipa.org.br.